Muita luz, muita paz para você. Luz e paz para a tua vida. Luz e paz sobre a Paraíba. Cordialmente, eu quero convidar você para conversarmos um pouquinho acerca da bandeira da Paraíba, da vida de João Pessoa e dos acontecimentos de 1929 a 1930. Queremos dizer que a família Pessoa é ilustre família paraibana, honrosa e respeitada família da Paraíba. Sua grande líder foi Epitácio Pessoa, homem que conseguiu galgar cargos incríveis, tanto na Paraíba quanto no Brasil. E também no mundo, que ele viajou muito, foi representado do Brasil no exterior. Temos também João Pessoa. João Pessoa, que foi governador da Paraíba menos de dois anos. E eu quero pensar, conversar um pouquinho com você, que é paraibano, que gosta de pensar e que o paraibano é um povo inteligente. Não é à toa que temos tantos escritores na Paraíba e os escritores paraibanos são muito respeitados. Mas não há justificativa nenhuma para a permanência do sangue de João Pessoa, do luto e do nego de João Pessoa, sobre a nossa bandeira. Colocaram o nome da capital, que antigamente chamava-se Paraíba, colocaram o nome de João Pessoa. Uma exaltação tremenda, já que a grande João Pessoa tem em torno de um milhão de habitantes. E em um ato impensado e impopular, que foi imposto aos deputados que estavam ali, foi mudada a bandeira da Paraíba, símbolo maior do nosso povo. A bandeira, ela é representante da alma de um povo. Então, por isso que nós encontramos no Brasil, verde, amarelo, azul e branco, as estrelas, ordem e progresso. Uma bandeira extremamente positivista, uma bandeira próspera, que mostra a prosperidade de um povo rico, que tem em suas matas a riqueza, que tem o ouro, que tem o azul do céu. Vemos a bandeira do Japão, com o sol nascente, não é nem poente, com o sol nascente. Encontramos a estrela de Davi, na bandeira de Israel. Encontramos na bandeira da Paraíba, que é um povo também, o sangue, o lúteo neto, de um homem que declararam herói. Resta-nos uma pergunta, e eu quero que você pense comigo, herói de quê? O que foi que João Pessoa fez para merecer o título de herói? Grande homem ele foi, mas herói da Paraíba, até quando nós vamos levar sobre o nosso principal símbolo? O sangue de um homem, que dizem que morreu por causa da pátria. O luto eterno, o negro, luto. E a palavra negro, que é muito discutível. Apenas uma frase política partidária de interesses pessoais. Pois bem, amigo paraibano, me parece, parece até, quando você inicia com alguém e começa a falar em mudança das cores da bandeira da Paraíba, parece até loucura. Mas você é paraibano e você é inteligente. A Paraíba apenas não despertou para esse golpe, para esta bandeira negativista, que representa as vísceras paraibana, o que deveria ser guardado na história, só na história. A nossa bandeira abana em nossa cara uma história triste, cheia de dolo, assassinatos, ódios, políticos rancorosos, um com o outro, com sede no poder. Ah, eu tenho uma justificativa. João Pessoa deu início à Revolução de 30. Alguns historiadores dizem isso. Mas a Revolução de 30 ia nascida de todo jeito. Mas o que foi a Revolução de 30? Ah, um bestalizante. Qual foi o lucro que a Revolução de 30 nos trouxe? Qual foi o lucro que a Revolução de 30 nos trouxe? A Revolução de 30 acabou com a Paraíba. Primeiro, os substitutos de João Pessoa mandaram virtuosos verbas para Getúlio fazer sua guerrinha particular, interesses particulares. Ah, porque a Revolução de 30 deu início à Nova República. Nova República só foi mudar. Tiraram um e colocaram o outro. Alguns, insatisfeitos com a queda da Bolsa de Nova Iorque em 1929, estavam na pior, precisavam de cargos políticos. Centenas e milhares de paraibanos morreram na guerra. Ou foram baleados. Voltaram loucos. Na guerra de Getúlio. Depois, a gente fica pensando. Qual o lucro disso? Qual a finalidade disso? O que que isso nos acrescentou? Por que João Pessoa é herói? Herói? De que? O que foi que ele fez para merecer esse título? Qual foram os benefícios? Novamente, pergunto. Houve um golpe na bandeira. Essa bandeira que está aí, ela não foi colocada legitimamente. Ela foi rejeitada. Pelo substituto de João Pessoa, Álvaro de Carvalho. Mas o Congresso, né? A Assembleia Legislativa, aliás, fez uma manobra jurídica e implantou a bandeira sem a permissão do substituto de João Pessoa. Então, essa bandeira, ela não foi colocada legitimamente. As fraquezas paraibanas, quem olha lá de fora, pensa que a Paraíba é um bang-bang. Porque tem sangue, tem luto, tem négo na bandeira. E quem viaja pelo Brasil sabe que a Paraíba não é tão perigosa assim. Existem estados piores que a Paraíba que não colocam em suas bandeiras o sangue de ninguém. Não estamos contra ninguém, nem contra a família Pessoa, que é uma família legal. Todos os da família Pessoa que eu conheci, nota 10 para eles. Mas também não podemos ser egoístas. Porque assim, eu também queria que o meu pai fosse, a bandeira da Paraíba fosse com o nome do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. Assim é bom demais. A bandeira que representa um nome apenas. A bandeira tinha que representar o Estado inteiro. A riqueza, e não a pobreza, a miséria. Porque depois de 1930, a Paraíba levou a lapada. Agora, essa lapada enriqueceu muita gente. Os interventores, que Getúlio Vargas votou, tiveram papéis importantes. Mas, favorecia muita gente sem necessidade de volta. As ganâncias pessoais de João Pessoa, o comportamento de João Pessoa no poder, foi extremamente fracassado. Ele mandou surrar, matar centenas de pessoas. E, além disso, seus piores inimigos eram a família. Joaquim Pessoa era inimigo dele. João Pessoa de Queiroz, o primo dele, era o arqui-inimigo de João Pessoa. Em dois anos, menos de dois anos, João Pessoa virou a Paraíba de cabeça para baixo. O herói dos quadrinhos salva as pessoas. E o herói paraibano manda matar. O herói rimê, esses outros, salva as pessoas. E o Super Joca, já que o apelido dele era Joca, mandava exterminar, comprar caminhões de dinamites para exterminar as pessoas, porque ele queria mais imposto. Isso é uma loucura. Permanecer com a bandeira dessa forma, representando apenas um homem e sua história fracassada, não é um ato de sabedoria. Eu tenho certeza que você é paraibano. Você que é paraibano e é inteligente. Porque não adianta a gente querer que os outros pensem por nós. Você vai pensar por você mesmo. Não é por causa do que eu estou falando, não. Essa bandeira é digna de representar a tua vida. O Super Joca foi realmente um herói. De que? De que, meu Deus do céu? O que ele fez para ser herói e ser glorificado como Jesus Cristo paraibano? Grande homem foi para a família dele. Nem na Paraíba ele morava, morava no Rio de Janeiro. E sua esposa só veio uma vez aqui na Paraíba. Vamos mudar essa realidade? Junte-se a nós, mande um e-mail para nós, faça um comentário. Mande um e-mail para nós. Se unam o movimento Bandeira Viva e vamos colocar luz e vida na nossa bandeira que é morta, cheia de coisas do passado, fedidas. Paz e luz sobre você e sobre você.